Falando um pouco das ventosas dos braços desses animais, esses braços, essas ventosas, elas são adesivas. E isso ajuda muito na hora de ela caçar o seu próprio alimento. Justamente pra fazer a captura de presas. Ela vai lá e prega nas ventosas e não larga mais. E nessas ventosas, há umas células que são capazes de elas sentir o cheiro. E como eu disse há pouco tempo, elas também conseguem sentir o gosto quando elas agarram a presa. Então através dessas ventosas, elas têm o poder de agarrar, de grudar, sentir o cheiro e até sentir o gosto. Ai, que massa! Uma coisa legal, você sabia que os polvos marinhos têm a capacidade de soltar um braço quando eles estão em perigo? Quando tem um predador próximo a eles ou tentando perseguir eles pra comer? Como assim soltar um braço? É, isso mesmo. Ela solta um braço porque talvez aquele braço que ela soltar, isso vai despistar o predador. Talvez o predador vai achar que já pegou, capturou o polvo, né? E aí ela arranca um braço fora. E ela não tá mais com oito braços, agora tá com sete. E aí ela consegue fugir. Mas não se preocupe. Esse braço que ela perdeu, logo, logo ele cresce de novo. É igual o rabo de larga ticha. Quando você corta o rabo de larga ticha, em alguns dias aquele rabo nasce de novo. Olha que massa, ela consegue se regenerar.